Bom dia, são 5 e 15 mais ou menos, dia 5 de outubro, hoje é dia da cirurgia, acordei Um pouquinho mais cedo, com o João rogando muito, mas tá tudo bem E aí eu tô aqui com o pituco, vou começar a tirar o lixo, não parei a trocar água Pra sair daqui e deixar eles todos arrumadinhos, passa trem aqui na minha cidade, ó Vê se ele grita de novo Vamos lá, fazer a internação, eu não vejo a hora desse dia acabar Começamos o dia com 20 graus, são 15 para as 6 e já tá tudo arrumado O lixo já tá separado, a água já foi trocada, a ração tem bastante A malinha já tá organizada, que eu levo o carregador, né, levo tudo desodorante, roupinha E vamos rumo ao hospital, fica aí ligadinho com esse dia Música São 10h30, ainda não fiz a internação, tô na sala de espera Aí um banco horrível na sala de espera, a espondilite tá doendo pra caramba com a minha coluna Provavelmente eu já vá subir pra cirurgia, não vou fazer a internação no quarto, né Que é o que tá acontecendo com algumas pessoas O que aconteceu aqui é que os que estavam internados não tiveram alta ainda Não teve tempo de arrumar o quarto, então a gente tá esperando aqui embaixo E aí eu vou tentar mostrar alguma coisa ainda pra vocês, tá Se não, só no final da cirurgia, pra gente ver como é que vai ser Tchau Agora vai, hein Meu teste crente agora ali, ó Vai me levar O João Paulo também tá me empurrando na força do ódio E agora, sei e volta Bom dia São sete tralala Acordei, fui no banheiro Tá tudo bem, tô conseguindo andar Óbvio que eu tenho dor Mas Fica pouco cedo O café da manhã é mais remédio Mais draginha Adoro draginha E aí Vou esperar o médico vir Pra eu ter alta já Fica aí comigo A fisioterapeuta acabou de passar aqui Pediu pra andar Moçou um exercício Mediu oxigenação Falou que tô tudo muito bom Só eu comer E ver se não passo mal Provavelmente a Gabriela vai me dar Tô feliz Tô feliz Andar bastante em casa E movimentar bastante pedindo E exercício Que vai dar gás Música Música Vieram da alta Pera aqui a receitinha De medicamentos Vamos tirar o acesso E eu tenho pra casa Tem que fazer os processos Em casa Da limpeza Ai gente, esse pânico Que nem foi no umbigo Eu sou mimada na vida Eu aproveito mesmo Já tô em casa, né Então tá aqui o curativo do umbigo De um ponto De outro ponto E acho que só Vamos tirar daqui a pouquinho Não vou mostrar pra vocês, né Mais Um pouco de gases E Tem que ficar sem os estampões Daqui a pouco eu vou tomar banho É, PN, retira aqui É isso Vim dividir com você Como é que foi esse dia Nessas 24 horas Um pouco mais comigo Depois eu venho contar O que aconteceu na internação O que deu tudo errado Atrasou a cirurgia Cinco horas praticamente Eu venho narrar tudo pra você E agradecer As inúmeras mensagens de carinho Que eu recebi lá no Instagram Se você ainda não me segue Vou deixar o arroba aqui Ou na descrição do vídeo Tá dando uma tosse Que eles tiveram que intubar Mas tá bom Abençou o senhor A menina que tava comigo no quarto Tirou um mioma Ela tava morrendo em cólica Ia ficar mais hoje E mais amanhã Só ia ter alta manhã Graças a Deus Não tô conseguindo andar Tem que andar Tem que andar bastante E também repousar Mas se eu quiser sentar Pra trabalhar o posse Inclusive né Já tava subindo coisas aqui Pelo celular mexendo Mas eu vou tirar Mais um, dois dias de folga E aí já é sexta-feira Sábado e domingo É isso Muito obrigada Por você ter vindo até aqui Ter me mandado boas energias E um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Contando como é que foi Toda essa cirurgia Esse rolê O que que atrasou O que que deu O que que aconteceu Tchau 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 Tchau